Fala galera do Backstage, como é que vocês estão, tudo em ordem? Seguinte, estamos aqui em Belo Horizonte, tá? Deixa eu limpar bem, porque a câmera tá suja. Estamos aqui em Belo Horizonte, nós viemos buscar o MIMI, galera. Eu fiquei de mostrar pra vocês. Então, a gente já tá aqui, já fizemos a transferência do dinheiro, já fomos no cartório, já fizemos toda aquela burocracia chata de comprar um carro. Vimos de Amarok. Nós estamos chegando lá, galera. Estamos chegando, estamos chegando. Chegando. O Lucas já tá lá, vendo ele. Olha lá, galera. Aí o MIMI, galera. Aí, ó, 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 ó. Vamos lá agora ver ele. Nossa. Vamos lá agora. A chave dele tá onde, será, hein? Eu vou pegar agora. Tá lá na portaria do prédio. Ah, nossa. Demoramos, mas chegamos. Nós já vamos mostrar lá o MIMI pra vocês, galera. É no mesmo lugar onde eu vi ele daquela vez, que a mulher ainda mora aqui no mesmo lugar, tá? Olha só que interessante o que que a dona deu pra mim aqui. Os tapetes de carpete ainda no plástico. Eu entreguei o carro desse jeito, tá, galera? Os tapetes de carpete nunca foram usados, tá? Tá no plástico aqui ainda, né? Ela comprou um estepe temporário pro carro. Isso aqui eu não... Isso aqui não tinha, tá? E, sinceramente, eu... Isso aqui... Bom, pode ser que seja útil, tá? Eu nunca usei na época que eu tinha o MIMI. E aí aqui... Olha só que legal, galera. Peraí, eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui o carro não tinha, tá? As capas de retrovisor da bandeira da Niel. Ah, é? Não, não. A chave tá aí, então? Tá. Aí, galera. A chave com o chaveiro... Que eu entreguei na época. Olha que legal. Top. Aí aqui veio as capinhas de retrovisor. E aqui tá as coisas dele manual. Vamos lá agora ver o MIMI, galera. Alas, deixa eu ver. Vamos lá agora, galera. Tá aberto, será? Vamos pôr no porta-malas aqui as coisas. Você já tinha conhecido esse meu MIMI ou não? Já, né? Já vi ele. Nossa, ainda tá com os plásticos aqui, ó. Legal. Eu lembro que ele tinha esses plásticos. Então, galera. Aqui tá o MIMI. Depois de alguns anos. Vamos trazer ele de volta pro canal, tá? Aí tá o carro. Vamos ligar ele. Aí, galera. Tá pedindo as pastilhas de freio que ela falou pra mim mesmo. Tá pedindo as pastilhas de freio que ela falou pra mim mesmo. Aí as coisas dele. Cara, que saudade desse meu MIMIzinho, hein, galera? Que saudade. Sonzinho Harman Kardon. Aí tem os detalhes dele. Mas depois eu vou fazer um vídeo falando dos detalhes desse carro, tá, galera? Que ele tem os detalhes dele, tá? Tem alguns detalhes, mas enfim. A gente tem muita coisa pra fazer com esse MIMIzinho, tá, galera? Muita coisa mesmo, tá? Ó, tá marcando quilômetros por litro aqui, ó. Tá marcando litros a cada 100 quilômetros, na verdade, né? Mas isso aí tudo dá pra mudar aqui, galera. Nossa, que saudade dessa multimídia dele, cara. Configurações. Olha que legal, galera. Idioma unidades. Aí tá aqui, ó. Você põe quilômetros por litro. O som. Cara, que saudade, galera. Nossa, a gente tem muita... Galera, esse carro é muito legal. Ele ainda tá chipado, tá? Ele ainda tá chipado. Nós estamos aqui, ó. Tem um monte de gente em volta aqui, ó. Como vocês estão vendo, né? Mas é isso aí, galera. Muito legal. Muito legal. Ele tá com o parabrisa trincado, né? Mas o parabrisa é o original de fábrica dele, tá? Esse parabrisa. Cara, que carro legal. É pra você ver, tem um negócio soltando aqui. Enfim, tudo coisa pra gente ir arrumando nesse carro aqui, né? Tudo isso aí. Olha lá. Esse aqui foi fácil de arrumar, ó. Tá vendo? Esse carro aqui, ele tá com regulagem de altura no... Deixa eu pôr no mínimo aqui de novo. Claro, eu vou fazer o vídeo. Nós vamos pegar a estrada com ele agora, tá? Agora não. Eu não sei que hora que nós vamos pegar a estrada. Mas nós vamos pegar a estrada com esse carro. Vamos pra Campo Grande com ele, tá? Eu vou filmar todo o percurso pra vocês. O carro agora é oficialmente nosso de novo, tá? É isso aí, ó. Tem alguns detalhes, ó. Botão descascando. Isso aqui é crônico de mini. Até aquele mini preto nosso tinha isso aqui também. Nós vamos arrumar tudo. Nós vamos trocar tudo, galera. Ó, os pneus tão bons, né? Michelin mesmo. As paletas. Quem é que lembra dele, galera? Ó, o S4747. E aí, você já tinha visto ele antes ou não? Você já tinha visto ele lá em Campo Grande, né? Ah, ele tá chipado, sim. Certeza. Bonitinho, né? Bom, agora a gente podia ver um lugar pra gente comer, né? Pra gente almoçar. É isso aí, galera. Bom, tá visto o carro. Ah, é verdade. Tá tudo fechado, né? E aí, como... É, né? Galera, ainda tem plástico na solida dele, ó. Esse tapete eu que coloquei nesse carro. Muito bacana. O extintor ainda tá aqui, porque muita gente arranca o extintor. Cara, tá show. Tá show. Vou entregar isso aqui pra ela, que é dela. Você quer isso aqui de volta? Obrigado. De nada. Você quer ver a saúde do motor, né? Ó, e essa tampa de óleo aqui, Baba? Eu já troquei quando era comigo, voltou. Eu tenho que trocar de novo, ó. Troquei da 118. Isso aqui é crônico. Não tá vazando nada, né? Aparentemente, é tudo. Cara, isso aqui, ó. Eu já vi o ABG falar. Olha o minério do Horizonte, ó. Isso aqui é minério. Acho que isso acaba com o motor, com as correias, com as coisas. Esse minério. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Obrigado. Eu só não sei se ele tá com filtro Cayenne ainda, viu? Quando eu entreguei ele, tava com filtro Cayenne, tem que ver se ainda tá. Acho que pelo voo tá filtro também não, hein? É, né? Ó, esse aqui soltou daqui, ó. Bom, galera, tá visto, tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui e aí a gente vai ver a viagem dele de volta pra casa, fechou? É isso aí, galera. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou!